Leiria Estádio a puxar, bandeiras no ar Todos juntos a cantar Queremos ganhar, queremos livrar Vamos, vamos lá marcar Ninguém vai perder a fé Nem deixar de acreditar Ninguém vai arredar fé Eu sei Que o gol da vitória vai chegar Vamos união, bandeira na mão Todos a cantar Leiria Todos juntos de alegria Só queremos ganhar Vamos união de alma e coração Procurar a nossa glória Todos juntos na vitória Leiria Estádio a puxar, bandeiras no ar Todos juntos a cantar Todos juntos a cantar Queremos ganhar, queremos vibrar Vamos, vamos lá marcar Ninguém vai perder a fé Ninguém vai perder a fé Vamos união de alegria Vamos união de alma e coração A alegria A alegria Só queremos ganhar, queremos ganhar Vamos união, bandeira na mão Todos a cantar Leiria Todos juntos de alegria Todos a cantar Só queremos ganhar, queremos ganhar Vamos união de alegria Todos a cantar A alegria Vamos união de alegria A CIDADE NO BRASIL